A humanidade é pro enxoque Ninguém se entende mais A humanidade é pro enxoque Ninguém se entende mais Os homens estão na face da terra Não quer paz, só pensam em guerra Os homens na face da terra Não quer ir para, só pensam em guerra Querem alcançar o infinito Querem conseguir o que não está escrito O mal suplantou a vontade A mentira superou a verdade O mal suplantou a vontade A mentira superou a verdade O mal suplantou a vontade O mal suplantou a vontade O mal suplantou a vontade Mas existem as classes sociais Os direitos humanos são iguais Mas existem as classes sociais Eu não sou de guerra, quero paz Quero trabalhar pra poder ter É pelo que a gente pode dar Eu quero ser livre e liberar Eu quero estudar e aprender Eu só quero aprender pra ensinar Eu não sou de guerra, quero paz Quero trabalhar pra poder ter Pelo que a gente pode dar Eu quero ser livre e liberar Eu quero estudar e aprender Eu só quero aprender pra ensinar A humanidade é dois jovens Ninguém se entende mais A humanidade é dois jovens Ninguém se entende mais Eu sou um, na classe da terra Ninguém se entende mais Ninguém se entende mais O mal suplantou a bondade A mentira superou a verdade O mal suplantou a bondade A mentira superou a verdade É demais, que não tem custo a senhora Que o mal escutou a escravo O que tive muito que estudar Os direitos humanos são iguais Mas existem as classes sociais Os direitos humanos são iguais Mas existem as classes sociais Eu não sou de guerra, quero paz Quero trabalhar pra poder ter É tendo o que a gente pode dar Eu quero ser livre e liberar Eu só quero estudar e aprender Eu só quero aprender pra ensinar É tendo o que a gente pode dar Eu quero ser livre e liberar Eu quero estudar e aprender Eu só quero aprender pra ensinar É só!